George Russell revelou que Claire Williams foi uma das grandes responsáveis por ter passado tanto tempo defendendo a equipe. Quem entender melhor essa história, então é só assistir o vídeo a seguir. Para quem não conhece, está na tela de vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Claire Williams foi uma das pioneiras, uma das mulheres que mais quebrou barreiras dentro da Fórmula 1, afinal foi uma das primeiras a ser chefe de equipe na principal categoria do automobilismo mundial. Ela desempenhou o papel de 2012 até meio de 2020, ela se despediu no GP da Itália e ao longo do tempo ela viveu bastante emoções, muitos altos e baixos. Inclusive nesse dia 21 de julho, essa quinta-feira, comemora-se o aniversário da ex-dirigente do time criado por seu pai Sir Frank Williams e hoje ela completa 46 anos. Então eu achei que seria legal trazer uma história de uma entrevista recente que o George Russell deu para o site oficial da Fórmula 1, falando sobre o longo período que ele passou na Williams, como foi complicado e como a Claire foi uma das responsáveis aí por ele ter ficado três temporadas completas no time inglês. Bom, para quem não sabe, o George Russell foi o campeão da Fórmula 2 em 2018, então isso o promoveu para a Fórmula 1 em 2019. Ele já era envolvido com a Mercedes, já era da academia de pilotos, ele já chegou a participar de alguns testes nos anos anteriores, mas a sua grande estreia de fato na principal categoria do automobilismo mundial foi em 2019. Enquanto isso, Claire Williams assumiu o comando do time lá em 2012, quando sua pai já quase não conseguia mais ir para as corridas por conta dos problemas de saúde, por conta das limitações físicas, então ela foi assumindo aos poucos até que ela se tornou a chefe de equipe. De 2012 a 2018, que foi o ano que ela assumiu até um ano antes da entrada do George Russell, A Williams conseguiu dois terceiros lugares no campeonato em 2014 e 2015, portanto era a terceira força do pelotão, além de ter conseguido dois quintos lugares no campeonato. Além disso, subiu nada menos que 16 vezes ao pódio, sendo uma delas uma vitória, aquela icônica vitória de Pastor Maldonado. Só que daí acontece que em 2018 começou o declínio do time. Naquele ano, ela teve aí uma grande reviravolta e caiu para a última posição do pelotão, a pior equipe do grid da Fórmula 1. De 2019 a 2021, conseguiu no máximo uma oitava colocação final como melhor campanha, que foi inclusive no ano passado, e somou nesses três anos juntos apenas 24 pontos totais, sendo que 75% deles foram trazidos aí por George Russell. Bom, o inglês sempre visou entrar na equipe que ele está hoje, na Mercedes, mas acabou que o tempo não jogou a favor dele, e em entrevista recente ele falou Quando ensinamos com a Williams em 2018, era uma equipe que havia conquistado fódias, terminado em terceiro e quinto no campeonato. Então, teve um ano muito ruim, mas pensamos que poderia se recuperar, então concordamos que seria bom passar três anos lutando por pontos até talvez mesmo por fódias. Só que três anos pilotando sozinho no fundo do grid foi ruim. Infelizmente, Claire Williams, a chefe do time, fez um bom trabalho nas negociações do contrato e não havia saída pra mim. Então, basicamente, ele meio que se sentiu encurralado e não viu outra maneira, além de assinar aí esses três anos, essas três temporadas defendendo a Williams. De fato, foi bastante complicado pro Russell esses anos, né? Ele estreou lá em 2019 e ficou até 2021, e os primeiros pontos vieram só no GP da Bélgica de 2021, né? No ano passado, quando ele terminou na oitava colocação. Além disso, né? Ele conseguiu seu primeiro pódio na Fórmula 1, naquele que foi o GP da Bélgica mais caótico da história, que teve corrida, não teve corrida, teve corrida, não teve corrida, no final não teve corrida. Ele que teve uma grande classificação, todos os méritos pra ele, largou em segundo, como não teve corrida, ele terminou em segundo, e ficou aí com o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Agora, esse ano, ele já conquistou mais três pódios, né? Defendendo a Mercedes, então, abriu apenas a porteirinha, mas aquele foi um episódio bastante curioso, né? Aquele pódio com a Williams, a Williams que não subia no top 3 há tantos anos, e voltou com o Russell, que em 2021, ele acabou na 15ª colocação do campeonato, com 18 pontos conquistados. O Russell e a Claire, eles sempre tiveram uma relação muito boa, o piloto inglês, inclusive, ele fez questão de ressaltar diversas vezes o quanto ele foi agradecido, o quanto ele é agradecido pela ex-dirigente, pela sua ex-chefe, porque foi ela quem abriu as portas da Fórmula 1 pra ele, quem deu a primeira oportunidade, a primeira chance pra ele. Ele se despediu, fez uma despedida bastante emocionante, quando ela deixou aí a frente da equipe, né? Já que a Williams foi vendida pro Dorito Capital, hoje é o Josh Capito, quem tá aí na frente do comando da equipe inglesa, mas o Russell, ele sempre fez questão de ressaltar o quanto ele é grato, ele falou até recentemente que ele mantém contato com a Williams, então é bastante legal ver essa relação dos dois, e inclusive, ver como o George, ele sabe as origens dele, sabe de onde ele veio e de como ele é grato por esse trabalho aí que a Claire e por essa oportunidade que ela deu a ele. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu achei uma curiosidade, né? Que foi ela que convenceu o Russell, ele que disse que infelizmente a Claire era boa demais de negociação e conseguiu convencer ele aí a ficar 3 anos na Williams, correndo sozinho, como ele falou, mas ela foi aí a das responsáveis por ele ter ficado tanto tempo na equipe, então eu achei uma história bastante curiosa. E você, o que você achou? Comenta aqui embaixo que eu quero ler, eu vou responder todo mundo que comentar, compartilha com seus amigos para eles ficarem sabendo também, aproveita que hoje é o aniversário da Claire Williams, não esquece também de deixar muito joinha, vocês não têm ideia de como o YouTube reconhece a quantidade de likes, então clica aí no botão de joinha porque ajuda demais aqui o vídeo, o YouTube é espalhar o canal do Elas na Pista, se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever que isso também ajuda demais, e se você quiser contar do exclusivo das Mulheres no Esporte a Motor, seja vídeos, seja entrevistas, até envios de kits, é só entrar no meu perfil e clicar no botão Seja Membro e escolher uma das minselidades que é melhor se encaixar para vocês. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!